Evidentemente que após estar iniciando uma nova etapa da minha vida, depois de ter aposentado em nove contas, eu senti desejo de fazer essa entrevista com a participação de todos, porque permanentemente alguns setores de imprensa da nossa cidade, da nossa região, cobravam uma informação, perguntavam alguma coisa e eu achei melhor participar do seu programa fazendo essa entrevista hoje com a participação de vários votos de comunicação, porque a gente mata a curiosidade de todos ou enrola todos uma vez, só juntos. Quando eu digo enrola é porque as pessoas têm uma expectativa às vezes maior do que ela realmente é. Eu estou voltando para a atividade partidária, estou voltando para a comunicação, estou voltando para a São Francisco um momento em que eu acho importante, e eu estava comentando aqui com o pessoal do Sight Bar, a importância da gente ter que ir organizado agora no setor de comunicação. Nós temos essa forte imagem que funciona exatamente desse comportamento saudável da imprensa da nossa região. Já mostrei aqui com o pessoal do Sight Bar, minha carteirinha, dos pessoas sindicalizadas, um sindicato da Lialista, já há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Se o senhor for convocado, intimado, pressionado para concorrer à deputada estadual, o senhor concorreria com o seu próprio dígito? É uma discussão que ela não está em pauta. É uma discussão secamente que eu não discute nada, eu não brinco em família. Essa pergunta ninguém precisa ter dúvida dela. Qual desses candidatos que nós temos hoje, pré-candidatos, melhor dizendo, é capaz na questão de conhecimento e articulação para trazer algum benefício para o nosso Estado? Se o senhor também tem alguma pretensão com relação ao poder executivo no futuro, se faz parte do seu projeto. Eu acho que o momento que está acontecendo com o Sight Bar está um pouco atrasado, no sentido de você ainda ter conhecimento de quais são os projetos que os candidatos têm. Acho que todos os dois têm capacidade, conhecimento e inteligência cultural para fazer governar o que é o Sight Bar. Como acho também que a deputada Brice da Gato tem também capacidade, e às vezes veja uma nota que sai com relação a ter um candidato de parte do Sight Bar. E veja um comentário das pessoas aqui dizendo que conta. Então, o que a cidade vai receber ou pode receber da política do Espírito Santo, depende da força que a cidade pode representar. Se a cidade coloca o nome da cidade, que seja o meu ou seja qualquer outro, e ela mesmo critica esse nome, está notando que ela não tem nenhuma união e não tem nenhuma inteligência política com relação ao Executivo e pelo Executivo Federal. Então, eu pretendo dizer que na PDR não tem isso. A política é muito igual ao jogo do Flamengo, porque quando o Flamengo está precisando de fazer um gol, o juízo não termina o jogo enquanto o Flamengo não faz. Então, a gente tem mais ou menos a política, mais ou menos a CIDA. Deve ser muito bom o momento. Eu acho que é mais importante a gente primeiro pregar para trazer a sorte para aquilo. Depois, quando chegar na reação da eleição, a gente brinca para saber quem vai ser a unidade e brinca para saber quem vai ganhar. Acabou a eleição, todo mundo tem que trabalhar para a cidade. Há rumores muito fortes de que o senhor seria um forte candidato. É verídico? É forte ou não sei se eu sou? Não é questão do meu nome. Nós estamos comentando muito, estamos trabalhando muito na discussão do Ministro. Correto. É colocar o nome do nome do Estado. Eu não sou, mas se eu for chamar, eu emprego. Eu estou na área, se eu vá, é prende. O senhor vislumbra uma movimentação macro-política para a integração da micro-região, compreendia, entre Barra, São Francisco e Mantena? E isso passou na década de 70, de 80, passou a ser um desafio, você evitar esse equilíbrio que tinha, era muito grande. O mestre todo era lá, o mestre forte. Tudo era forte lá. Então, eu até considero, sempre falo isso, que uma das coisas que me motivou a participar de política foi até isso. E fui vislumbrando que a nossa cidade, ela precisava de competir de forma mais efetiva, de forma mais inteligente como o que a gente via. Hoje não é muito mais interessante para São Francisco Mantena, não também, crescer muito. Então, a gente está trabalhando hoje a ideia de que devemos ajuntar com Minas, para poder trazer esse desenvolvimento de forma distribuída, para que não haja essa desigualdade. Qual a sua pretensão? Venha a vice-governador ou tem um cargo que o Barça Francisco espera por você? A ideia que fosse assim, eu não pudesse escolher, não sei se eu pudesse escolher, eu queria ser presidente da República. Mas a questão passa pelo partido. Numa eleição estadual, você não pode exercer o poder, ou achar que tem o poder de virar candidato a si só. Nós temos aqui um exemplo, o vice-governador Ricardo Ferraz foi candidato a um governador de dois anos, e juntou em torno dele oito partidos e não conseguiu sustentar a candidatura. Eu acho que o governador Paulo Atulha é um dos políticos que o Espírito Santo deve muito pela obra que ele está realizando e realizando até agora. Ele vai sustentar uma candidatura e sempre considerar que a candidatura, ela não é capaz de ser vencedora. E eu entendo que a visão dele é que tem sido essa. Ele avaliou ao longo desse tempo que ele autorizou e apoiou a candidatura do Ricardo, que o Ricardo não conseguiu um desempenho satisfatório para enfrentar os outros dois candidatos. Então, eu dou à disposição o que o PDP vai decidir. Eu não sei se o PDP hoje vai, até 30 de junho, vai optar para o policar com o PSDB ou o PSDB, e nem arriscaria a dizer assim, hoje está mais para um do que para outro. Eu sei que o PDP, com o partido e reunião que teve recentemente, considera que todos os dois nomes são nomes à altura do governo da inspecção. Juliano declarou ser candidato, mas ao mesmo tempo também diz que pode atender o pedido do pai e conversar com ele. Qual a sua avaliação e a sua expectativa a respeito da candidatura estadual e federal no município de Barra de São Francisco? Eu não vou discutir a minha eleição com o Juliano, porque é estupidez. E nem ele vai discutir a mesmo que eu vou discutir. Então, da minha parte, por exemplo, eu não coloco o Juliano como filho, eu coloco ele como um participante do grupo político. Porque família não tem nada a ver com o processo político. Porque o Juliano não é o deputado que é meu filho. Edivaldo, você vem para o nosso braço para poder nos ajudar a restaurar a dignidade de Barra de São Francisco? O problema é o que eu sei de São Francisco antes é a tal área de dignidade. Eu estou sabendo isso agora. Segundo que eu sempre tive a disposição do país de São Francisco em todo momento. Quem gosta de São Francisco tem que defender a cidade com um milagre. É gostar da cidade mais do que das pessoas. E é pra dentro da cidade. Eu sou um cara que acerta no cachorro ou dá trabalho. E eu não vou me enterrar fácil, não. Eu sou a cabeça do meu interno. E agora, se houver um convite para retornar à esquadra política, você aceitaria? Se for convidado, dá raio para o futebol. Nem dá cláudio, nem dá raio para o futebol. Os últimos acontecimentos te deixam um pouco receoso? Eu tenho um candidato que está no gato de moda, nos meus filhos anos. Eu estou surfando na onda. Se eu isso responder alguma coisa... Você pretende seguir isso adiante e levar o Santos à segunda divisão? Tem que ter uma olhada na rua e meter no pau porque a Câmara provou uma velha para não dar o Santos para o governador. Eu deixei um comentário, não sei se foi no site do Parra aí, que o cara dizia que tem muita creche para fazer. É, lógico que tem. Tem creche, tem calçamento, tem tudo. Mas tem tudo, não pode cuidar só de uma coisa. O vice-governador, ele não acreditou na força política que vocês estavam transmitindo para ele e, em função disso, ele abdicou de ser o candidato sem ouvir vocês antes de abrir mão? Olha, na verdade, ninguém sabe muito bem quais foram as razões que levaram o Ricardo a desistir, a não ser que ele colocou diretamente da torre dele e as especulações. Eu acho que, na minha avaliação, o que pesou foi que ele passou a ser a candidatura e não tinha possibilidade de vitória. O seu partido, o PDT, já fechou e já fechou a nível interno, a nível interno do partido. Que você é o nome para ser o vice-governador indicado pelo PDT, seja com o Luiz Paulo ou, se seja com o Ricardo, com o Renato Casagrande? Eu não tenho consciência nem que o público São Francisco não ser candidato a ser candidato a ser candidato. Eu não vou querer o PDT. E aí, eu vou falar isso aqui, sem falsa modéstia, como PDTista, quem tem interesse no PDT ser a vice é o do PSDB, eu vi o PSDB. Por quê? Por causa do capital político do PDT. Mas acho que a nossa região aqui, principalmente São Francisco, Aguas Rosa, faz muito pouco movimento e tem muito pouco interesse que tenha candidato a ser 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 candidato.